Chefa família, tamo junto, vou mostrar a realidade pra vocês agora O que é o transporte público E se tem como a pessoa não, né? Estou falando aí, evite aglomeração É... evitar aglomeração Porque o trabalhador tem que trabalhar todo dia Tem que pegar o transporte público Tem que pegar trem, tem que pegar metrô Quem pega BRT sabe o que aconteceu E aí família, como que vai, como que vamos fazer, né? Dizem que não pode tumulto Mas como é que a gente vai fazer perante isso? Vou mostrar pra vocês Olha isso, como evitar aglomeração Como? Né? Estão mandando não ir pra shopping center, não ir pra show Estão cancelando a entrada de pessoas nos estádios Mas esqueceram dos transportes públicos Porque as pessoas que estão aqui, ó Depende desse transporte Pra trabalhar todo dia, né? Depende desse transporte pra... Pra ir ao seu serviço E muitas das pessoas Que estão aqui Vão continuar usando, sim Esse transporte durante esses 15 dias, né? Durante essas uma semana Que estão dizendo por aí Então isso aí é meio que... Triste, né? Porque a realidade do povo É essa Cancelar evento, né? É bem mais fácil Agora tem que pensar no povo trabalhador Que tá aqui, ó Vou até entrar dentro desse BRT pra me ver Olha a realidade do povo aí, ó Olha a realidade do povo aí, ó Mostra a realidade pra ele aí, ó A realidade é essa, ó Não é cancelar evento, não Cancelar teatro Cancelar estádio de partida Né? Pessoa no estádio de futebol E o trabalhador Que pega esse ônibus aqui, ó Todo dia Que nem a gente pega E não tem como evitar Essa aglomeração aqui, ó Não tem como Só pessoas do bem Mas que Toma aí, ó A mercê dessa Dessa doença Só a fé mesmo É uma semana Vai trabalhar a segunda? Que dia que vai trabalhar? Eu? É Vou trabalhar amanhã Então tem que pegar o BRT Então não vai fazer o que ele tá pedindo, né? Que é ficar em casa Ele tá mandando todo mundo ficar em casa Evitar aglomeração Aí eu vou se mandando embora Aqui eu vou apagar minha luz Aqui eu vou apagar minha luz Aqui eu vou apagar minha comida Essa é a realidade do povo, ó Aí, ó Tô pensando nos eventos Mas não tá pensando no trabalhador Entendeu? Então é muito fácil falar Pra quem não depende, né? Porque o transporte público aqui do BRT Trem Só quem anda sabe O que eu tô dizendo É horrível demais Tenha noção Então, beleza Começando com muitas pessoas E realmente as pessoas Com o mesmo pensamento Com a mesma visão que eu tenho Dizendo que Algumas pessoas falando Ah, eu tenho que trabalhar amanhã Não vou poder ficar uma semana em casa Eu não vou poder ficar 15 dias Né? Um também com a menina Ela falou que ela tem uma avó de 70 anos E que a avó dela tá em casa Né? Não vai poder sair Mas aí eu falei com ela Você trabalha amanhã? Aí ela, trabalho Aí eu falei Então você vai pegar o BRT cheio amanhã E imagina você chegar na casa da sua avó E sua avó tá lá Ela concordou comigo Ela falou Pior que é verdade Isso é muito triste Então só a fé A mensagem é Vamos ter fé Vamos orar Independentemente de religião Tamo junto Que esse coronavírus Não vai afetar muito O nosso Rio de Janeiro O nosso Brasil Só mostrei que A maioria das pessoas Passam Sem hipocrisia Porque Falar isso Né? Muitas pessoas que não precisam de trabalhar Né? Muitas pessoas que pegam transporte público Às vezes trabalham sábado e domingo Não tem carteira assinada Então tem que trabalhar Porque as pessoas têm conta O povo brasileiro é um povo que A maioria tá desempregado A maioria precisa de grana Então Então é isso Eu não tô falando Não tô aqui querendo aparecer nem nada Só tô mostrando a realidade Que eu já vivi muito Hoje em dia eu tenho meu transporte Mas Eu já passei Já peguei muito BRT Já peguei muito trem Muito metrô Se for preciso eu pego até hoje Então É isso aí que eu tô querendo dizer